Música Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares discutiram o projeto do ex-deputado Atila Nunes que autoriza o governo a criar o programa Plante Vida e Renove o Futuro nas escolas da rede pública estadual. O programa prevê educação ambiental e participação dos alunos no plantio e preservação de mudas nativas da região. Os estudantes vão receber orientações sobre preparo, adubação e cuidados que devem ser tomados com as plantas. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Já o deputado Tandio Vieira e outros 30 parlamentares querem autorizar o governo a criar um programa de incentivo à saúde animal. O objetivo é instalar e dar apoio ao funcionamento de hospitais públicos veterinários regionais. A ideia do parlamentar é garantir atendimento gratuito para animais domésticos com consultas, tratamentos, emergências, cirurgias, castração, vermifugação e controle de zoonoses. O serviço deve funcionar 24 horas. O projeto foi aprovado e vai a sanção ao veto do governador. Isso realmente tem um impacto enorme no controle de zoonoses, no acesso de pessoas carentes que não tem condição de dar o tratamento adequado para o seu animal, na proliferação de diversas doenças, enfim, na saúde mental dos tutores e dos proprietários de imóveis. É um projeto extremamente bem sucedido na minha avaliação. É uma experiência pioneira em Resente com o prefeito Diogo Balieiro, que agora a gente quer ver reproduzido em várias outras cidades. E o deputado Jari Oliveira quer garantir a gratuidade nos transportes ferroviário, metroviário e aquaviário para maiores de 60 anos. O projeto do parlamentar altera a lei que trata do regime de prestação de serviço destes tipos de transportes. A matéria aprovada segue para a análise do governador. Os deputados entenderam a importância de aprovar esse projeto de grande alcance, que vai permitir que os maiores de 60 anos, as posicionárias, terão que respeitar a gratuidade, no metroviário, no perroviário e as emendas também que foram feitas pelos deputados Flávio Serafini e Fred Pacheco, onde as pessoas com deficiência também terão a gratuidade, as pessoas também com transtorno mental. Então, assim, esse projeto vem realmente atender todo o estado do Rio de Janeiro, onde torna a dizer o maior de 60 anos terá gratuidade no metrô e no perroviário. Farmácias, consultórios, hospitais e outros estabelecimentos de saúde deverão distribuir cartazes informando o que é dever do médico para escrever receitas de forma clara e legível. Essas receitas também deverão conter informações sobre o paciente e o registro profissional desse médico. Esse projeto foi aprovado em primeira discussão, é de autoria do deputado Chico Machado e retorna ao plenário para mais uma votação. O CADEG, Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara, pode ser considerado patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro. A proposta do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. E o Rio de Janeiro pode ter uma política estadual de apoio e reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. O objetivo da proposta, apresentada pelo deputado Samuel Malafaia, é oferecer apoio psicológico e assistencial aos jovens, promover a reinserção social através de convivência saudável e ambiente escolar, entre outros. O texto aprovado segue para a análise do governador. O selo Empresa Amiga do Animal pode ser criado no Estado do Rio como um reconhecimento público a ações de responsabilidade social desenvolvidas pelas instituições que contribuem para a defesa, saúde e melhoria da qualidade de vida dos animais. O projeto apresentado pelo deputado Dr. Serginho foi aprovado e retorna ao plenário para a segunda discussão. Carros alegóricos deverão ter sinalizadores sonoros e visuais 360 graus para emissão de alertas. A sinalização deve permanecer ligada durante o período de manobras no trânsito para a prevenção de acidentes. Escolas de samba que descumprirem a regra podem ser proibidas de usar o carro alegórico no desfile. O objetivo da proposta do deputado Carlos Macedo é evitar episódios de atropelamento, como já ocorreu em carnavais passados. O projeto foi aprovado em primeira discussão e precisa passar por mais uma vez no plenário. E o deputado Brasão quer autorizar o governo a conceder desconto de 25% no IPVA para motocicletas que tiverem microcâmeras nos capacetes dos condutores. A ideia é que essas imagens possam auxiliar as forças de segurança em investigações criminais e também acidentes em vias públicas. Esse projeto foi aprovado e retorna ao plenário para mais uma votação. Analisada ainda a proposta que estabelece as diretrizes para tornar obrigatório o uso e fornecimento do equipamento de atendimento pré-hospitalar individual e coletivo para policiais militares, civis e penais do Estado. Entre os equipamentos individuais obrigatórios estão, por exemplo, torniquetes, tesouras de ponta-romba, gase, luvas de procedimento, bandagens e manta térmica. Já os kits de uso coletivo, que terão que ficar nas viaturas e bases policiais, devem ter imobilizador de fraturas, curativo para queimadura, bolsa de gelo, rolo de fita multiuso e bandagem tática. A matéria dos deputados Índia Armelal, Márcio Gualberto e Rodrigo Amorim foi aprovada e retorna para mais uma votação. Nós temos vários casos de policiais que perderam suas vidas porque não tinham um simples torniquete. O meu marido foi salvo por um torniquete. Então a gente sabe a importância disso, até para uma vítima. Um civil caiu na rua, a gente não tem como atender, o policial vai ter ali no colete dele, vai poder salvar vidas. Então é um pequeno detalhe que às vezes a população acha que não é importante. O APH é o kit de primeiros socorros, que para o policial é de extrema importância. Isso aqui passar, ter pessoas querendo participar como coautoria, as emendas foram realmente para somar, não foram para derrubar o projeto, eu fico muito feliz. Tchau, tchau.